Olá pessoal, aqui é a Mel e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são os livros que eu pretendo ler durante o outono desse ano. Eu já liberei aqui no canal um vídeo com dicas de livros que eu já li e que eu acho que combinam com o outono e eu recomendei aqui pra vocês. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser pegar essas recomendações. E esses livros que eu vou mostrar nesse vídeo aqui são livros que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler e que por algum motivo eu acho que combinam com essa estação. Então fica aqui algumas dicas extras de livros que eu acho que combinam com o outono. Lembrando que esses aqui eu ainda não li, mas que pretendo ler. Quer dizer, tem um aqui que eu já estou lendo e um que eu já li, porque já começou o outono, né? Mas enfim, vou mostrar aqui os livros, eu separei eles em algumas categorias. E a primeira categoria é de livros juvenis, ou seja, middle grades. E ambos são livros que eu estou muito empolgada, um deles eu já comecei a ler. Esse livro é protagonizado por uma garota chamada Cordélia que mora sozinha com seu pai desde que a sua mãe desapareceu. A mãe dela é pesquisadora de monstros, então a princípio a mãe dela morreu. Mas eu não estou convencida disso, porque ela morreu durante uma expedição, então eu acho que a mãe dela talvez ainda esteja viva. E o pai dela é veterinário, só que ele é veterinário de monstros. Então a mãe dela é pesquisadora de monstros e o pai veterinário. E aí ela está morando somente com o pai dela, eles não vivem assim de uma forma muito confortável, apesar de viver numa casa grande. Mas o pai dela não tem muito dinheiro, porque ele cuida de monstros, então ele não atende assim os animaizinhos que as pessoas têm de estimação. Então ele não tem uma renda assim muito boa. E aí um dia o pai dela desaparece junto com quase todos os monstros que ele cuidava. E aí a Cordélia resolve tentar resgatar o pai dela, descobrir onde que ele está. E ela conta com a ajuda de um amigo, que é o único amigo que ela fez poucos dias antes do pai desaparecer. E aí ela, com esse amigo e com os poucos monstros que restaram, estão indo atrás para tentar descobrir onde que o pai dela está. Então é basicamente isso, e isso foi o que eu li até agora também. Então pretendo finalizar em breve esse livro aqui. Eu acho a paleta de cores dessa capa, e essa capa é muito linda, gente. Parece muito autônomo, parece? Esse livro aqui eu ainda não comecei a ler, mas eu lembro um pouquinho da sinopse de quando eu comprei ele. Já faz mais de um ano, então talvez tenha alguns erros. Mas basicamente esse livro aqui, ele se passa em um internato, em que sete garotas moram lá. Se não me engano é na Era Vitoriana, e a responsável por cuidar dessas garotas, ela morre. Ela é envenenada e ela acaba morrendo. E por conta disso, essas garotas, elas teoricamente teriam que voltar para casa, né? Já que não tem ninguém cuidando delas lá. Mas elas resolvem dar um sumiço aí no corpo, eu acho que elas enterram o corpo dessa mulher. E tentam desvendar o mistério, quem que matou elas, se o assassino ou a assassina vai continuar matando mais pessoas. É um livro que eu estou muito curiosa para ler, que eu acho que eu vou gostar muito. E eu espero muito conseguir ler ainda nesse outono. A segunda categoria é Dark Academia, e eu também tenho somente dois livros para essa categoria. A História Secreta é um livro que eu li recentemente, eu coloquei ele na minha tibiar de 2022. Então ele já apareceu aqui no canal. E também na minha tibiar do Posquecrim. E eu comecei a maratona já com a leitura sendo finalizada. Foi uma leitura muito interessante, uma leitura que mexeu muito comigo, principalmente o final. Eu ainda estou muito impactada com essa história, e eu quero muito conversar mais sobre ele. Estou tentando convencer algumas pessoas a lerem para conversar comigo. Esse livro aqui ele conta a história de um grupo de jovens, são cinco jovens, que eles fazem parte de uma turma muito, assim, seleta, de uma universidade, que tem aula somente com um professor, que é o professor de grego. E eles têm, assim, toda essa aura ao redor deles, de que eles são um grupo especial, um grupo meio que superior aos outros, sabe? Porque eles não se misturam. E o narrador acaba entrando nesse grupo, ele acaba começando a fazer parte, mas não completamente. Ele faz parte, mas ao mesmo tempo ele fica mais como observador. E já nas primeiras páginas a gente fica sabendo que esse grupo matou um dos membros do grupo. Então isso é o que eu tenho na primeira página do livro, e aí ao longo da leitura a gente vai descobrindo que todas elas têm problemas, e... Enfim, é um livro que dá para conversar bastante sobre. É uma história bem pesada, tem vários gatilhos, e foi um livro que mexeu muito comigo. Foi uma leitura que eu não estava conseguindo pegar outro livro para ler enquanto eu lia ele, porque eu queria muito saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo, como que ia se resolver a situação. É um livro que não é novo, muitas pessoas já falaram sobre ele aqui no YouTube, ele é de 92, se eu não me engano. E é isso. Por enquanto, isso é tudo que eu vou falar sobre a história secreta, mas provavelmente falarei mais no futuro. Esse aqui é um livro que eu sei praticamente nada sobre. Tudo que eu sei é que ele se encaixa no subgênero Dark Academia, e eu tenho quase certeza de que ele se passa no ensino médio. Então, ao contrário da história secreta, que se passa na universidade, esse aqui tem protagonistas mais novos. E eu não quis saber muito sobre, na verdade eu não quis saber nada sobre a história dele, porque eu fiquei com vontade de descobrir enquanto eu lia. Na história secreta eu já sabia um pouquinho da história, sabia basicamente o que tem no prefácio, foi uma experiência muito interessante. E esse aqui eu quero que seja uma experiência assim também. Ele chamou minha atenção por conta do título, que seria, né, O Clube da Mary Shelley, que é autora de Frankenstein. E daí isso me deixou muito curiosa. E é isso, não tenho que falar sobre esse livro agora, porque, né, não quis saber sobre a sinopse dele. Mas caso alguém queira, o link tá aqui na descrição. A terceira categoria eu não consegui decidir ainda qual que vai ser o nome pra definir ela, né, pra descrever ela. Talvez magia, mágico, fantasia, não sei. E ela também tem dois livros. O primeiro livro é O Circo da Noite, que é um livro que eu já deveria ter lido. Comecei no ano passado e não terminei ainda. E é um livro que eu quero muito ler e vai ser esse ano. Tem que ser esse ano. Ele é da autora do Mar sem estrelas, que é o meu livro favorito da vida. E eu tenho certeza de que eu vou amar esse livro aqui. O tanto que eu li dele no ano passado, eu já tava fascinada. Eu não lembro por que que eu parei a leitura, mas esse ano vai, eu vou recomeçar. E é um livro que, se eu não me engano, ele se passa no outono. Então é um livro que, com certeza, eu vou ler durante essa estação. E o The Witches of New York já apareceu aqui no canal. Ele tá na minha tibiar do projeto Uma Bruxa por Mês. Eu, se eu não me engano, não falei muito sobre a história dele, porque eu não quis reler a sinopse. E nesse vídeo eu também vou continuar sem falar sobre, porque eu não quis reler a sinopse. Eu quero muito descobrir a história à medida que eu for lendo. Tudo que eu sei, porque eu folhei aqui, é que ele começa no comecinho de setembro. Ou seja, na transição de verão pro outono. Então é um livro que eu acho que vai combinar muito com essa época do ano. E eu tô muito empolgada pra ler. A quarta categoria é clássicos. Eu acho que eu já comentei aqui no canal, que eu tô com um projeto pessoal, de ler um clássico por mês. Eu quero ler pelo menos 12 clássicos esse ano. E eu tô amando muito a experiência, tá sendo muito incrível. Eu estou lendo livros que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não tinha, assim, conhecimento real sobre a história. E tá sendo uma experiência muito incrível. Pra essa categoria eu separei três clássicos. Esse aqui é um livro que já apareceu em outras tibias de outono. Mas essa vez eu tô sentindo, por conta do meu projeto de clássico, eu realmente vou pegar pra ler esse livro. Eu não lembro nem, assim, de ter realmente pegado ele pra ler nos outros anos. Mas esse ano tá sendo diferente, então eu tô com fé de que esse ano vai. E esse é um livro que, apesar de já ser muito conhecido e ter várias adaptações, eu não lembro, eu não tenho nenhuma lembrança de ter assistido adaptações. Então eu sei quase nada sobre a história. Eu só sei que a protagonista é uma garota órfã e pobre. Posso estar falando besteira. E eu sei que tem internato, mas eu não sei nada além disso. Então eu tô muito, muito empolgada pra saber sobre essa história. Pra ter a experiência de ler sabendo o mínimo possível. Então eu espero muito conseguir fazer isso ainda no outono. Se não nesse ano, mas de preferência no outono. Pra que eu consiga continuar fugindo dos spoilers sobre a história. Então, é, Jenny Air é um livro que eu tô muito empolgada pra ler. A Charlotte é a única das irmãs que eu ainda não li. Então vai ser muito legal eu poder finalmente conhecer a irmã mais velha. Esse aqui é outro livro que já apareceu em outras tibias de outono aqui no canal. Mas ao contrário da Jenny Air, esse livro eu cheguei a começar a ler das outras vezes. Mas eu não cheguei a avançar muito na leitura. Eu acho que eu li no máximo três capítulos. E eu não lembro muito da história. E eu não lembro por que que eu parei, por que que eu não avancei. Talvez eu não estivesse muito na vibe de ler clássicos. Não sei. Só sei que agora eu estou na vibe. E eu estou muito empolgada. Eu quero muito recomeçar. A Shirley Jackson é uma autora que eu quero muito conhecer. Por enquanto eu só li o conto dela, o A Loteria. E eu gostei bastante. E eu fiquei muito curiosa para conhecer as outras obras dela. E essa aqui é uma que já está faz tempo na minha estante. Então eu espero muito conseguir ler esse ano. De preferência no outono. Esse aqui é um livro que eu já li. Mas eu li na versão não censurada. Ou seja, na versão de 13 capítulos. Eu li em fevereiro e foi uma experiência incrível. E desde então eu estou querendo ler tudo do Oscar Wilde. Já li alguns contos depois disso. Depois dessa experiência do retrato de Dorian Gray. Mas eu quero ler muito mais. Eu quero ler tudo dele. E aí eu já estava com vontade. Depois de ter lido a edição não censurada. Eu já estava com vontade de ler a história na versão censurada. Que é a versão com 20 capítulos. Mas eu ainda não peguei realmente para ler essa versão. E aí eu resolvi aproveitar o mês de outono. O mês de outono não. O período de outono. Para ler mais uma vez o retrato de Dorian Gray. Dessa vez na edição com 20 capítulos. Eu estou muito empolgada. E eu fiquei mais empolgada ainda depois de conversar com o pessoal do Catarse. Porque teve uma parte do grupinho que se animou para ler a Dorian Gray também. E daí a gente teve uma conversa, né? Uma discussão sobre a experiência de leitura. E eu fiquei mais empolgada ainda para ler a versão censurada. Então é isso. Eu espero muito pegar para ler em breve. E que mais pessoas peguem para ler e conhecer esse autor maravilhoso. E a última categoria é a de livros de não ficção. E eu separei quatro livros que se encaixam nela. Esse aqui já apareceu no meu canal, a minha tibia de 2022. E é um livro que eu já comecei a ler e estou adorando. Ele conta a história, né? Conta uma mini biografia e algumas sugestões de leituras de várias autoras. Nesse livro aqui o foco são autoras de horror e de ficção especulativa. Então as autoras desse livro aqui, que escreveram esse livro... Ficando meio confusa, porque é um livro escrito por autoras sobre autoras. Mas enfim, as autoras que escreveram esse livro aqui, elas têm uma forma muito acessível de falar sobre as autoras que elas estão apresentando nesse livro. Não sei se ficou confuso. Mas quis dizer que a linguagem é bem acessível e dá muita vontade de ler todas as autoras que elas indicam aqui. E eu estou lendo meio que devagar, porque eu estou pesquisando sobre os livros, colocando em wishlist para monitorar o preço. Enfim, esse livro aqui acho que vai virar um projeto para mim, para ler, conhecer essas autoras. E é isso. É um livro que eu estou lendo aos pouquinhos e que estou gostando bastante. Esse livro aqui, ele conta sobre a vida da Mary Shelley e da mãe dela. Ou seja, de duas mulheres muito importantes da literatura. E eu já comecei a ler ele, mas eu comecei a ler em janeiro, porque eu queria dar uma olhadinha. Logo depois que eu li Frankenstein, e eu estava gostando bastante. Mas eu não estava totalmente na vibe ainda de ler livros desse tipo. Também estava muito calor em janeiro, estava muito desconfortável. Então eu pensei, vou guardar esse livro aqui para ler quando a temperatura estiver mais confortável. Que daí eu consigo me dedicar mais à leitura, para aprender, para estudar. E aí eu guardei ele para ler no outono. Pelo que eu me lembro, quando eu li a introdução dele, a autora disse que dá para ler esse livro de algumas formas. Porque os capítulos são intercalados, cada um sobre uma das Mary's. Então dá para ler focando primeiro só em uma delas, e depois em outra. Ou dá para ler da forma como que os capítulos estão dispostos, sabe? Do começo ao fim. Eu estou mais tentada a ler dessa forma, do que ler primeiro só sobre uma e depois sobre outra. Porque eu acho que vai ser legal intercalando assim. Mas não sei, pode ser que depois eu mude de ideia, mas se eu estiver gravando um vlog de leitura quando eu estiver lendo ele, daí eu conto como que eu escolhi fazer essa leitura. Mas a princípio vai ser assim, do começo ao fim. É claro que não poderia faltar a biografia dele na minha tibiara, afinal eu estou obcecada por esse autor. Então eu quero muito saber sobre a vida dele, e quero muito ler todas as obras, tudo que ele deixou publicado. Eu quero muito ler. Estou muito empolgada para saber mais sobre a vida dele. E esse livro aqui é um que eu quero muito começar a ler no outono. Não sei se eu vou terminar ainda nessa estação. Mas é um livro que eu quero muito ler, e eu estou muito feliz de ter conseguido ele. Ele foi publicado nos anos 80. Eu não sei de quando que é essa edição aqui, mas eu acho que a Companhia das Letras não relançou. Não sei o que acontece, espero que eles relancem para que mais pessoas possam comprar e ter mais acesso. E podiam lançar em e-book também, né? Porque não tem e-book. E às vezes, né, ler um livro assim é mais confortável em e-book. Enfim, eu espero muito que a Companhia das Letras relance, ou então que alguma outra editora traga essa biografia e outras biografias do Oscar Wilde aqui para o Brasil. E o último livro da minha TBR já apareceu aqui no canal também, na TBR de 2022, e na TBR da Maratona Posquecrim. É um livro que eu já comecei a ler, eu estou bem no comecinho, mas eu já sei que vai ser uma leitura que vai mexer bastante comigo, e que eu vou gostar muito. Então, não tenho muito o que falar agora, né? Mas, basicamente, esse livro conta a história das cinco vítimas do Jack Estripador. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha lista de livros para ler nesse outono, que tenham pegado algumas dicas. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se ficaram animados para ler também, o que vocês vão ler nesse outono. Vamos conversar. E nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!